Eita coisa boa, lá vem uma moçalinha, eu vou pedir carona pra ela, porque eu me dormi demais, me atrasei, e vou ter que celebrar uma missa, eu vou esperar se ela vai me... Moça, moça! Opa! Opa, moça! Tudo bem? Tudo bem, me conhece? Não, sou formada hoje empada. Empada? Sim. Quem já se viu? Nunca vem dizer que não existia fada não. Não, não tem isso não, que preconceito é essa? Eu só acho um pouquinho estranho que eu nunca vi uma pessoa empada tá andando no meio das estradas, suas casas tudo distante. É porque eu tô conhecendo aqui os terrenos aqui pra me construir pra me fazer uma casa, uma capela. Não, não, não. Porque eu me formei agora há pouco tempo e vou celebrar uma missa, teria como a senhora me dar uma carona? Até onde? Até ali na frente, ali numa nova capela, São Francisco. Meu, eu na hora, vim lá. Minha filha não quer ir assistir a missa mais, eu não. Hum, quer não. Vamos, Marquinha. Agora eu vou, viu? Oxe, meu filho, não é aqui não. Não, dona Paz. Eu não aguento mais não. E o que eu não mato? Fica aí, amor. Eu venho já. Mas eu vou me atrasar, minha filha. Oxe, não, amor, mas é rapidinho. Mas é naquele jeito lá que a gente, pô, vai. Já abaixo já era. Eu venho já, viu? Tá abaixo. Tá abaixo. Vamos. Oxe, eu venho fora dessa moto e vou deixar no bicho, hein? Oxe, mas rápido, vai. Oxe, gente, e aquela pada foi embora com minha moto? Bem, caramba, já que eu desconfiava que eu nunca vi dizer pada que existia. Ah, pois eu vou ver se eu pego ela mesmo na carreira.